Olá, meu nome é Marcos e hoje a gente vai ver alguns exemplos de projeções cartográficas. E a primeira projeção é a cilíndrica. Esta projeção começou a ser desenvolvida no século XVI. Pensa um pouco, você se lembra dessa época, pelos estudos. É a era das grandes navegações. E quem surgiu com a projeção cilíndrica nesta época foi um holandês chamado Kramer, mais conhecido como Mercator. O que ele fez? Olha o que ele fez. Ele envolveu a Terra dentro de um cilindro. Depois ele abriu o cilindro. Note que a Terra é esférica, as coordenadas são linhas curvas. Ao abrir o cilindro, olha o que acontece. As linhas que eram curvas da esfera tornaram-se retas no plano. Paralelos e meridianos se cruzam, formando ângulos retos de 90 graus. Portanto, nesta projeção, tudo que estiver perto do Equador guarda a perfeição, tanto na área quanto no contorno, quanto na forma. Mas na medida que você se afasta para o Equador, estas distorções vão começando a ocorrer. Quanto mais distante do Equador, maior serão as distorções. Então, como é que você vai chamar esta projeção? O Mercator, ele acerta na forma. Acerta na forma dos continentes. Mas erra na área. Mas erra na área. Portanto, esta projeção será chamada de projeção conforme. Bem, e daí qual o problema? E daí que se você pegar esta projeção na mão, você vai ver que a Europa parece ser maior do que ela realmente é e vai ocupar o centro, o centro da Terra. E isto proporcionou na época a formação de uma ideologia política, ideologia política denominada eurocentrismo. Então, este mapa, sob o ponto de vista político e ideológico, é uma projeção eurocêntrica à Europa como centro. Então, a Europa tinha, por missão, salvar os outros povos, levando a religião cristã, levando ainda os costumes e os valores, uma espécie de opressão, não é verdade? Uma espécie de imposição, porque eles acreditavam ser o berço do mundo, o berço das civilizações. Quem mais desenvolveu a projeção cilíndrica, além do mercator? O Peters, ou Peters, se você preferir, ele também desenvolveu a projeção cilíndrica. Só que no século XX, a projeção cilíndrica do Peters e do Peters é diferente da do mercator, embora a forma seja a mesma, os pães saíram diferenciados. Isso se deve à maneira pela qual foi construída a projeção do Peters. Ele utilizou um feixe de paralelos maior do que o do mercator, e com isso ele acerta na área e erra na forma dos continentes. E a África aparece bem no centro do mapa, pelo ponto de vista ideológico, então essa projeção é batizada de terceiro mundista. Época em que a maioria dos países da África e Ásia conquistaram sua independência. Bem, por hoje é só. Eu agradeço pela sua paciência. Muito obrigado.